Fala galerinha viajante, tudo bem com vocês? Aqui é Marquinho Pelo Mundo e hoje eu vou falar sobre o passeio tradicional do Delta do Parnaíba. Então se você quiser saber mais sobre esse passeio, fica comigo até o final do vídeo. E se você não é inscrito no canal, já aproveite, se inscreva e ativa o sininho... Opa, o degrau! E ativa o sininho, que toda vez que eu fizer um vídeo novo, ele vai te avisar. E no final desse vídeo, se você gostar, deixe seu like. Bora embarcando no barco Igaratua. Aê! Agora a chegada do Homem-Lama. Aqui no Delta do Parnaíba. É, estou certinho. Olha a maré, Tiago. Olha a maré, Amilama. Bora, vossa, vossa. Olha a maré é tradução, vai rápido. Aqui, ele está vindo. Olha aí pessoal, ele chegando, meu Deus do céu. Olha só o nome chegando. Vamos bater palmas para ele. Uma salva de palmas para o Amilama, pessoal. Ele vai aparecer. Pegou um caranguejão aí, hein? Um pouco, só um pouco. Mas é gente boa, né, senhor? Gente boa. Pessoal, o que ele tem na mão é caranguejo só. É, parceiro. É o macho e uma fêmea. Ele vai mostrar para vocês, eu vou dizer a diferença entre os dois, tá bom? Pegando o caranguejo. Foi, correu. Foi, falou. Até cruzado. O bucho da porra. Pegou, hein? O buchozinho do Amilão está um pouco grauço, viu? Sofre, viu? A boca é sofre. Dá uma lavadinha. Pode ir para cá, senhor. Olha aí, senhor. Esse tamanho não pode. É só eu demonstrar. Pessoal, olha. A peita na mão esquerda é o macho. E na mão direita é a fêmea. Dá para observar o peito dos dois. O peito do macho na mão direita é bem estreitinho. O da fêmea na mão esquerda é mais largo, mais arredondado. O que você tem nas costas, senhor? Mosquito. O macho, lembra, só dá para observar. As patas do macho são cheias de pelos. O macho é todo peludo. Já a fêmea não. A fêmea não é higiene, que é toda depiladinha. Está certo? É. Estou certo, meu nome? Certíssimo. Ó, meu nome, você já tomou café? Dá nada, meu nome. E o seu menino já tomou? Também não. Tem que usar repelente. Até o homem lá se deu mal, hein? Quantas áreas é a principal porque ele vem dos dois estados, o Piauí e o Maranhão, como eu já mostrei para vocês. Onde tem aquelas torres eóricas ao longe? É o litoral piauiense. Termina o litoral piauiense. Onde tem o litoral no Brasil, eu entendi a 66 quilômetros de faixa de litoral. O litoral no Brasil, eu entendi a 66 quilômetros de faixa de litoral. O melhor daquele que é o litoral no Brasil. São 640 quilômetros de faixa de litoral. Vou nadar. Perde apenas o litoral. E agora a gente vai fazer uma pausa diretamente das águas. E do lado do Maranhão e ao fundo, do outro lado do encontro das águas, a gente tem o Piauí. Essa aqui é a nossa segunda parada, a parada para dar uma banhadinha nas águas salobras. Para quem não sabe, a água salobra é o encontro da água salgada com a doce. Ela está à misturinha. E o mais legal é que esse passeio ainda inclui o almoço. Então, acabamos a segunda parada que foi o banho e agora vamos comer um peixinho. Inclusive, um ótimo custo-benefício que esse passeio custou R$ 75,00 por pessoa. E aqui estamos na Ilha das Canárias, povoado maranhense, o rio Parnaíba, ele corta os estados do Piauí e do Maranhão. E são mais ou menos 1.700 quilômetros, olha só. Que bacaninha, hein? Paulo, para você perceber, ele cobra desse jeito, não é? É só você desmembrar ele do outro lado. Você quebra de um lado, segura do outro e puxa. Aí esse pedacinho aqui você... Só chuta. E a cabeça aqui, olha. A cabeça, no caso, você... A cabeça, você come o peito, que é essa parte aqui. Você desmembra ele aqui. Ah, já tirou. Aqui é onde fica todos os órgãos, o cérebro, a gordura. Aqui é as branquinhas dele. Tá. Certo. Aí você limpa ele todo. Tira as patas. Aí você abre ele. Bem no meio. Bem aqui no peito, se você perceber, tem várias subdivisões, olha. Aí essas subdivisões são cheias de carne, olha. Ah! Caramba! Aprendi a comer caranguejo. Beleza, amor. Comi pra caramba, passando mal. Mas vamos cair na água, né? Uh! Quando tem chuva, né? Mas também no litoral todo, tem no escorreio, você vai encontrar uma parte dos lençóis piauiense, até Cajura da Praia, que é a última cidade que compõe o litoral piauiense, mas é a divisa com o Ceará. Você também encontra lençóis, tá certo? Então você não vai encontrar lençóis em local único. Você vai encontrar lençóis em toda a nossa faixa litoral, tá ok? Chegando ao fim o passeio, considerações finais. O passeio custa R$ 75,00 por pessoa. Inclui frutas de manhã, inclui aquele almoço e inclui uma caranguejada boa. Vale muito a pena. O banho da tarde, opa! Tá chegando! O banho da tarde. Banho de água doce, é mais gostoso. Você não sofre no sol, o barco tem cobertura. Então, ó, vale a pena. Parnaíba também tem que fazer o passeio tradicional do Delta. Tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Yeah, yeah, yeah